Eu falei com o padre Leopoldo, ele me disse que vai ocupar a casa até amanhã. Eu me encarrego de deixá-la limpa. Eu já consegui que você fique na casa de um professor que é amigo do meu pai. E lá mesmo eles vão te dar um trabalho. Obrigada. E você, pra onde vai? Eu não sei ainda. Não tenho fome. Eu também não. Vou levar os pratos pra cozinha. Obrigada. Eu abro. Já vou. Carmelo? Então você ficou. Ficou pra ver se eu faria o favor de ficar com você? Você tá louco? Me solta! Por que você não foi embora com seu tio, hein? Diz o que tá querendo me provar. Eu não quero provar nada. Me deixe em paz, por favor. Deixa a Branquinha em paz. Olha só. Pelo visto, não demorou nadinha pra conseguir um substituto para o seu tio. Cala a sua boca, Carmelo. Deixa, deixa, Juliano. Não vale a pena. Eu acho melhor nem pensar voltar a provocar a Branquinha. Porque se fizer, eu juro que eu vou te dar uma surra, ouviu? Por mim, fique com ela. Mas ainda, se quiser, pode dividi-la com o resto da vizinhança. Sai daqui! Sai daqui! Tá bem. Agora! A gente se vê. É. Eu devia ter ouvido meu tio e ter ido pra milagre. Não teria sido bom pra você. Muito bem. É. Eu vou... Eu me Gabi. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou te dizer... Eu vou ganhar lotis.